Agora vamos filmar por dentro do 3850, olha o painel Amacador de temperatura Lembrando que esse caminhão quando você engata ele pessoal Você solta a embreagem e ele não sai do lugar porque ele fica em conversor A transmissão é uma 16S que você transfere com tapa no punho da alavanca, o painel, todo mundo já conhece Gostei do retrovisor, viu? Muito bom retrovisor, muito bom mesmo O interior, olha aqui quanto botão aqui pessoal Esse botão aqui é de alguma tomada de força Esse aqui deve ser o bloqueio do diferencial dianteiro Esse aqui é o bloqueio transversal Esse aqui é o bloqueio inter-eixos E esse aqui Para ligar e desligar o diferencial dianteiro Aqui está em alemão Bacana né pessoal E aqui é o seguinte Olha que legal As lâmpadas piloto A luz do conversor Então quando ele está em conversor essa luz verde fica acesa Volantão aqui ó, do SK Muito bacana esse caminhão por dentro, viu? Pessoal, visibilidade aqui excelente, tem uma ampla visibilidade Primeira vez que eu entro no Mercedes-Benz SK Gostei da visão Aliás, da visibilidade interna né Ele tem um grande túnel central aqui né Mas é um caminhão bem interessante, viu? Lembrando que este motor é um motor V10 né Um motor M443LA 18.3 litros E é isso aí Caminhão Específico é para cargas indivisíveis Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha Compartilhe os nossos vídeos Se você tem DNA, tem diesel na alma Assim como nós Pois é Lá na frente um Kenworth Kenworth C500 Kenworth, tem cara que fala assim né Kenworth? Não, é Kenworth Pois é Tem gente que corrige a gente né Tem que fazer um cursinho em inglês agora Então a bordo do SK aqui da Lokar Mais uma vez aí pessoal Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo